Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldades no início, porque não tinha coordenação de movimentos, era uma demagração agressiva, muito agressiva do Bolívar. Depois, com a linha de quadro, ela começou a crescer, e aí deu um pouquinho de volume maior. No segundo tempo, e o segundo tempo, talvez tenha sido um crescente, o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, a infelicidade, aí criávamos oportunidades, teve a do Jérgio, teve a do Lourdes. Então, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também, mas ela é uma série de fatores também. Também está motivando a equipe, tudo. O Pérez é desumano, ela é inconcebível também pedir para eles, todos que eles estivessem com bastante posse de bola, e falam bastante entre osamentos, que não há muito tempo, que ele é de algum tema, que ele está rotinado também. Então, eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também, em função do ritmo e do livro, que eu não vou me dar, mas com o ritmo e do livro do Bolívar. Você pediu isso, desde o começo, para eles, essa posse de bola, assim? Tchau, tchau. Se inscreva no canal.